Música Bem amigos do canal GB, olha o prazer, estou aqui no nosso cantinho na Casa Brasil com esse cara aqui, Gabriel Medina, é um grande ídolo brasileiro, tricampeão mundial, agora medalhista olímpico Medina, deu para sentir a diferença de chegar na Olimpíada? É, deu, deu, pô, a gente estava no Taití, né, a gente estava numa ilha, a gente não tinha noção do que eram as Olimpíadas de verdade E aí chegando aqui em Paris dá para sentir o calor, né, brasileiro, tem muito brasileiro aqui, o carinho, é incrível O dia de hoje aqui foi um dos mais animados, eu tenho recebido a Raíssa, a Rebeca, as meninas da ginástica, do judô Você viu o encanto das pessoas com você, as músicas, o que que isso mexe contigo? Ah, mexe bastante, né, que na hora ali da bateria é algo que eu penso também Eu falo, pô, tem mó galera me assistindo, torcendo por mim, eu quero deixar eles orgulhosos Então faz parte da minha vida, né, esse carinho todo Eu sou muito grato, né, ser recebido aqui em Paris assim não tem preço O bronze ficou ainda mais com gostinho de ouro, né, é muito bom É, o ouro pode estar logo ali, os anjos é logo ali, né É isso, é, agora é trabalhar, né, tem alguns anos, mas é algo que eu estou pensando já Eu quero ter mais uma oportunidade e que venha a onda, né, na próxima vez Aí, vou falar nisso, então vamos aproveitar para explicar Muita gente ficava me falando, eu estava num desespero, Gabriel Você ali esperando a onda vir, esperando a onda vir, a onda não vir Vinha umas ondinhas desse tamanzinho assim E as pessoas me perguntavam, mas por que aquela ondinha passava e ele não pegava Explica a coisa das duas notas, como é que você vai arrumar seis pontos em uma ondinha daquela É, então, aquela bateria, é, contam duas notas E eu, até a gente pegar as duas primeiras ali, eu tinha a onda mais forte E depois ele pegou uma forte O meu pensamento foi, tenho 20 minutos para esperar uma onda boa, né Para já entrar, eu precisava de seis pontos, então, eu já queria esperar uma onda boa para entrar forte E ele precisar de uma nota alta também, quando viesse a onda dele Mas, aconteceu que não veio, né, uma outra oportunidade E as outras notas que vieram, depois que acabou a bateria, talvez daria para tentar Só que eu deixaria ele com a prioridade, ele já tinha uma onda forte, então Isso que é importante as pessoas saberem, a questão da prioridade Ele precisava de seis, zero, um, aí vem, vai que vem outra onda melhor depois para o cara É, e 20 minutos tinha bastante tempo, nunca aconteceu isso comigo na minha vida De esperar 20 minutos e não ver uma onda, então, mas tinha que ser assim, né Eu ficava imaginando o seu desespero, cara, vendo você sentado na praia, você olhava, passava a mão na cabeça Ficava olhando, e dá para ver, dá para ver, eles disseram que ia ter o suel, cadê? É, é difícil lidar com o mar, tem que ter paciência, às vezes acontece disso Mas é complicado, né, você apanhar e não poder revidar, assim, né Tipo, você está em uma luta de boxe, você tomar um soco e você não poder se defender Mas faz parte, é o nosso esporte, é por isso que é tão especial também, né É muito legal também quando aparece a onda e você consegue, né, performar e tal Esse é o legal de competir no mar, mas eu acho que até chegaram a falar sobre piscina de onda Se seria, né, uma boa opção O que você acha? Eu acho maneiro, porque dá oportunidade para todo mundo surfar, né Cada um vai pegar as suas ondas e vai mostrar o seu melhor Vamos explicar então, tem Estados Unidos principalmente que tem, né Não é isso, Estados Unidos? Estados Unidos já tem piscina de onda, né Que a gente compete o circuito mundial E é lá em Limor, que é do lado de Los Angeles Então, as ondas são todas iguais ali Aí fica igual para todo mundo É, seria o ideal, né, todo mundo vai conseguir surfar Ah, mas o bacana, cara, é ver você sumir no meio da espuma E aí, cadê o Gabriel, cadê o Gabriel, cadê o Gabriel Lá vem o Gabriel, aí mete um backflip Bota o dedo para cima que você sabe que a nota veio É, então, não, o mar tem só beleza, eu amo surfar no mar Mas como eu falei, tem que saber lidar, senão você vai ficar triste sozinho E o que é ter a foto da Olimpíada, cara? A foto da Olimpíada é sua Caraca, muito louco, né É, viralizou muito Eu tive 75 milhões de pessoas no meu Instagram Essas duas últimas semanas É, realmente, eu não sei, eu nunca vivi isso, muito louco Prazer, Deus te abençoe Muitas vitórias, muitas ondas Muitas conquistas Para cima deles Para cima deles, obrigado, valeu pelo carinho de sempre, né E agradecer a todo mundo que torceu aí Levando uma medalha para casa Feliz, contente Seguimos na fé, trabalhar bastante Los Angeles está logo ali Los Angeles está logo ali Gabriel Medina Valeu E lembrou Beada Existe E bei E Oh